Deus está aqui Nesse momento Sua presença Eterá me é viver Entregue Sobre seus problemas Fale com quem? Fale com Deus Ele vai ajudar você Deus me trouxe aqui Para aliviar Os meus sofrimentos Eu estou na fé Do princípio ao fim De todos os seres Do princípio ao fim Ainda Se a cruz Cristo Cristo O mundo pode até O mundo pode até Me fazer chorar Mas Deus Vamos cantar Com a alma Erga sua mão É uma coisa Ainda se vier Se a cruz O mundo pode até Se a cruz O mundo pode até Se a cruz O mundo pode até Se a cruz Tem alegria O mundo pode até Se a cruz E não te deixará E não te deixará sofrer E não te deixará E não te deixará Sorrindo Sorrindo E não te deixará Sorrindo Com você Belô Mas eu te quero Sorrindo Mais tranquilo Mas Deus me quer Sorrindo Queridos, quem gosta do Belo, levante a mão. Então para o nosso querido Belo, aplauda mesmo. Mais forte!